Música Gargana Não via! Espia! Teve feito o cabelo da mulher Maravilha O rumo não se cansa Vê na morte a sua esperança Não via! A via! Teve feito o desejo No branco de ar No branco de ar Não sei se sabia da ver Na doença que nasce a eu sei Você que me corre meu bem Acaba na boca da fé Catação Amiga Música 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 Provo que não canta Tome a própria garganta Tome a espira Tome a garganta Tome a garganta Tudo descansa, não se cansa Vê na morte a sua descansa Não via a via Vê, vê, vê O desejo da amor Onde há, onde há Vê, vê, vê Vê, vê Vê, vê, vê